Preso no shopping com um assassino Só de pensar, me dá repito Não mande eu me falar Por que não fecha essa matraca, hein? Nossa, que medo É isso mesmo, vai pro inferno Pra você Chega! Calma, a gente nem sabe se ele tá aqui Talvez, não seja Ah, então sou eu, é? Sabe de uma coisa? Você seria a primeira que eles diriam que ele ia matar Ei, calma Não perca tempo com ele, baby, não vale a pena Já estamos brigando, não é? Gente, tá, tá, tá Nem pensar em usar as estampas Que ótimo, não é? Uma maravilha Obrigado, por aqui Vamos, por aqui Vamos, por aqui Vamos, por aqui Vamos, por aqui Pega-o pra cá Pega-o pra cá Pega-o pra cá Cuidado Esse é o nosso cara Ele já matou antes e mataria de novo se precisasse Pra ele, isso é peixinho E ele vai fazer de tudo pra ficar fora da prisão Mas o que foi que ele fez? Ele e seus cúmplices roubaram um banco em Milstone Planejaram perfeitamente Trabalho perfeito Só um profissional podia fazer isso Mas alguma coisa deu errado Ele atirou num guarda e em dois funcionários Saquei uma roupa Um dos cúmplices detou ele e se entregou O outro fugiu com o dinheiro É, ele não é burro Ele era um piloto de helicóptero Super treinado, esperto, durão Quem são vocês? Quem é você? Roger Carey Eu sou o arquiteto do shopping Eu achei que tinha te mandado ir embora Mas tive que voltar Tom, eu tinha trabalho Espera aí, como é que a gente vai saber se você é o arquiteto? Como é que a gente vai saber se você não é o fugitivo? O que? O que é isso? É onde aqueles alarmes de seguraça Sim, é verdade Eu ouvi saindo da loja Springfield Foi lá que eu o peguei Olha, eu sou o arquiteto Springfield foi um cliente difícil Todo dia tem uma mudança E hoje eu vim aqui para ver a última mudança E eu rasguei a minha jaqueta num armário quebrado Então eu peguei este Achei que merecia É mentira É mesmo Olha, não temos tempo Tudo bem, seu arquiteto Se for isso mesmo que é Mostre-nos a saída O pátio Eu não sei se foi lá É foi lá Não estou держa É isso mesmo Eu vou deixar A CIDADE NO BRASIL